Olá, Fera! Eu sou o professor Rogério Andrade e eu faço parte da equipe de física do Colégio Motivo. Quero conversar hoje com vocês sobre dois defeitos da visão, a miopia e a hipermetropia. Lembre-se que o olho é métrope, aquele que não precisa de lentes corretivas. Pontos infinitos são focalizados em cima da retina. Para quem tem miopia, é incompatível o grau da associação córnea cristalina com a profundidade do olho. Os raios estão convergindo cedo demais. O que é bom para enxergar de perto? Péssimo para ver de longe. A lente indicada para corrigir esse defeito é a lente divergente. Já o hipermetropia, também é incompatível o grau do cristalino junto com a córnea e a profundidade do olho. A lente seria mais fraca, fazendo com que os raios estivessem convergindo atrás da retina. O que é bom para ver de longe? Péssimo para ver de perto. Vamos aumentar o grau da associação. Para isso, lentes convergentes. Um grande abraço e até a próxima. Oferecimento Colégio Motivo. Matrículas abertas do ninho ao pré-vestibular.